Música 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 Distribuição Fox Film Chame os amigos Música Vai começar A cyberluta É até cair Vamos, Medavar Não perca o controle E ao topo Vamos subir Mais força, mais força Música Metaforça Meta Peças Meta Lutadores Meta Paz Sai Peruta, vamos lá! Meta Força, Meta Peças, Meta Watch Meta Lutadores Meta Paz Aconteça o que acontecer, parte 1 Versão Brasileira Master Sound Boa noite senhoras e senhores, garotos, garotas, metabots e metalutadores Bem-vindos ao campeonato mundial de cyberluta Estamos ao vivo de Genebra, na Suíça Com um recorde de público de 100 mil fãs de cyberluta Ficaram dois combatentes, mas apenas um será coroado Campeão mundial de cyberlutas Representando o time espanhol Rolando com seu metabot, Red Matador Red Matador Especialidade Sabre E representando o time do Kenia, Victor Com seu metabot, War Bandit War Bandit Especialidade a atirar Esta é a finalíssima pessoal Quem será o campeão mundial de cyberluta? Deixo vocês agora com o nosso juiz de cyberluta Juiz Rol Merda lutadores prontos Merda bot, cyberluta Golpe direto de War Bandit Ele está encurralando o Red Matador Vejam só isso O War Bandit tem poder de fogo Mas o Red Matador tem sua capa protetora Funciona como uma parede de aço O War Bandit não tem como passar por ela War Bandit Ajustar o medascópio Um grau à esquerda e dois para baixo Mas o que é que foi isso? Olá, parceiro. Sou o xerife Meta B. Estou atrás de alguns partidos emplacados. Tem algum deles por aqui? Não, agora cai fora. Parece que ficou na defensiva, rapaz. Como se estivesse escondendo alguma coisa. Dá licença. Eu estou assistindo TV. Muito bem, parceiro. Reparem-se. O que está fazendo? Estou prendendo você. Não dá, não. Mãos ao alto. Está preso. Para, Meta B. Opa. Meta B. Vique. Olha lá. Viu só o que você fez? A culpa foi sua. Você derrubou. A culpa é sua. Você bateu primeiro. Não. A culpa é minha. Eu coloquei o vaso em cima da TV. O que é, mãe? Senhora? Eu fui tola de pensar que uma casa cheia de garotos conseguiria entender a delicada beleza das flores. Ai, seu pai vai ficar tão chateado. Como poderia explicar isso para ele? Mas, mãe, a culpa não foi sua. Ele tem razão. Nós fomos os culpados. Ah, é? Tá bom. Então, nada de mesada para você. O quê? A culpa é toda sua. Que você vai ficar sem mesada? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Sem novas mesada peças para você. O quê? Não pode fazer isso. Você me ouviu. Nada de dinheiro, nada de mesada peças. Eu vou acabar com você. Gostaria de uma massagem, amigão? Claro. Depois eu vou te limpar e colocar óleo nas suas peças. É bom ver que vocês estão se comportando bem. Saia do meu pé, jacaré. Você que está andando na minha frente. Você sabe que é esse o caminho que eu pego para ir para a escola. Só que eu também estou pegando esse caminho. Oi, bom dia. Oi. Aí, você assistiu o campeonato mundial de ciberluta? O War Bandit foi demais, não achou? Porque, olha, eu já vi muitas ciberlutas, mas nada como aquela. Quer dizer que foi o Victor que ganhou? Ah, você não viu, não? Não deu para eu ver. Um certo esquentadinho quebrou a TV lá de casa. Oh, o que é que é esquentadinho aqui? Você é quem mais. Tcharam! Ah? O que é isso? Um vídeo do campeonato mundial de ciberluta. Que eu podia dar para você. Sério mesmo? Primeiro, eu tenho que ouvir as palavras mágicas. Por favor, por favor, por favorzinho. Calma aí. Eu vou dar para você, mas tem que estudar esses caras e as técnicas deles. É a única forma de vencer o torneio municipal de ciberluta. Torneio municipal de ciberluta? O quê? Você não sabia? E que é melhor chamar a escolta policial, porque você está levando o ouro para cá. Cyberluta municipal. Torneio nesse domingo. Que legal! É, o torneio municipal de ciberluta. Vai ser nesse domingo agora. Você vai entrar, não vai, Icky? Eu não acredito nisso. Eu tenho sonhado em ganhar um torneio de ciberluta a minha vida toda. Mas só agora que eu consegui o MetaBot. Talvez, com o MetaBot, meu sonho se transforme em realidade. Eu vou! Vou entrar, sim! E olha só, meu primeiro torneio e primeiro lugar. Não vai perder para ninguém, só para mim. Ah, é? Por que eu deveria ter uma ciberluta com você? Você me desrespeitou o dia todo. E vou continuar desrespeitando, porque sou o único meda-bote que você tem. Se não fosse por mim, ia ficar na vontade. Ah, é? Samantha? Aquele campeonato pertence aos malucos. Ah, tá bom. No ano passado eu perdi por pouco, mas nesse ano eu vou me recuperar. Com meu plano ultra secreto confidencial. Colocamos mais MetaBot no Paper Cat. Ele tá super poderoso. Cala a boca, isso é segredo! Enfim, é melhor nem entrar para o torneio. A menos que queira sofrer a decepção da derrota. Vou mostrar a decepção da derrota para eles e também o peso da minha mão. Super poderoso é. Então você quer mais poder? Tem um monte de meda-peças que aumentariam o poder. Mas primeiro precisa dar um jeito no seu meda-bote. Pode comprar as melhores meda-peças do mundo. Mas se o seu meda-bote não estiver em ótima forma, elas só vão deixá-lo mais lento. Ele tem razão. Quer dizer, nem lembro quando foi a última vez que dei um polimento no MetaB. Um torneio de cyber-luta é coisa séria. Faz com que os meda-botes sejam colocados no limite máximo. Se fosse você, desmontaria o MetaB e faria uma limpeza completa. Concordo, mas eu teria que tirar a medalha dele. E ele nunca me deixaria fazer isso. Sempre que eu tento, ele fica maluco. É, ele é um meda-bote muito independente. Se tirar a medalha dele, ele não pode mais andar por aí sozinho. Não é verdade? Ah, já sei. E se colocasse a medalha dele em outro corpo, será que ele ia topar? Não sei. Espera aí. Olha só, este é o meu Tim P. Está quase novinho, mas eu não me importo de emprestar para você. Promete tomar conta dele? O que é verdade? Puxa! Não sei, não. Será que eu devo emprestar? Meu coração diz que sim. Mas minha carteira diz não. O que é? É brincadeira. Pode pegar emprestado. É só tomar conta dele, tá bom? Obrigado, Henry. Espero que o Meta-B goste do corpo extra dele. Está super engraçado. Vai ter que ser esse mesmo. Ô, Meta-B, vem ver isso aqui. Meta-B? Meta-B? Ô, Meta-B! Meta-B? Ah, cara, ele nunca está aqui por perto quando eu preciso dele. Cheguei! Ué, cadê todo mundo? Eu, eu... Eu, eu... Legal, você está aí. Meta-B? Mã? Mas o que você... Ora, ora. Meta-B, o que você fez? O que eu fiz? O que você fez? Que ideia brilhante foi essa? É o que eu queria saber. Por que arrumou o novo Meta-B? O quê? Ah, eu entendi. Quer ser um astro, mas não pode brilhar na sombra do Meta-B. Do que você está falando? Eu só queria garantir que eu estava pronto para o torneio. É, trazendo o novo Meta-B pra casa. O que é? Você não está entendendo. Ele é somente o... Não, eu entendi muito bem. Fique com o seu novo Meta-B. Eu estou caindo fora. Ah, vai na filha. E quanto ao torneio da cyber-luta? Não preciso de você. Eu posso lutar sozinho. Eu não acredito no Mickey. Ele tem que pensar um pouco. Ótimo. Ótimo. Isso, vá embora. Sai já daqui. Também não preciso de você. O senhor merda-lutador vai lutar sozinho. Ao vivo do décimo torneio municipal anual de cyber-luta. Todos os Meta-Lutadores da cidade estão aqui e todos os Meta-Bots lutando pelo título de campeão. Ataque, Dr. Bok-Choy. Segura. O vencedor é... Meta-me. Ah, não. Eu perdi de novo. Não tenho nada a dizer. Oi, Rick. Ah, Karen. Então está participando do torneio. Não é legal? Tô. Parece que tem uma cyber-luta começando em seguida. Não vai procurar o Meta-B? Ah, quem precisa daquele cara? Nossa, que derrota para o campeão do ano passado, Femjet. Como se não bastasse ter perdido para o Sumilidon. Perdeu em tempo recorde. É um triunfo para o Sumilidon e para seu merda-lutador bonitão, Koji. E aí, Karen. Gostou da minha cyber-luta? Eu ganhei só para você. Ah, é? Ah, que pena. Eu perdi toda a luta. Estava ocupada conversando com o Rick. Então também está competindo? Não, eu estou só praticando. Acabar com esses fracotes não significa nada para mim. Na verdade, eu estou de olho no campeonato mundial. Mundial? Isso mesmo. Só estou aqui por um motivo. Uma luta decisiva com você e o Meta-B. Eu sei que vamos nos ver nas finais. Então, que seja uma cyber-luta decente como o Meta-Lutadores Honrados. E aí, o que foi? Tá tudo bem. A gente se cumprimenta depois da minha vitória. Vamos, Karen. Se cuida, Rick. Boa sorte. Como eu posso apertar a mão do Koji quando eu nem consigo apertar a mão do meu próprio Meta-Bot? Que tipo de Meta-Lutador sou eu? Não vai dar para trabalhar hoje. Eu tenho que participar do torneio de cyber-luta. Só espero que meu chefe não me pegue saindo da loja. Onde está indo, Henry? Eu estava... Eu estava indo fazer uma entrega. Eu vou fazer uma entrega. Eu vou entregar comida. Eu tenho que ir agora. Tchau! Mas, Henry, não fazemos entregas. Fazemos? Vamos lá, Brice. O vencedor é Meta-B. O vencedor é Shomelidon. O que você achou da roupa super poderosa da Pepe Cat? Ei, chefe, isso é mesmo super hiper legal. Já ganhamos esse campeonato? As metapestas são muito pesadas. E aí, chefe, isso não é nada super hiper legal. Estamos atrasados, hein? Faltam duas pernas. Coloque-se aqui. Vamos lá, Controle-se, Meta-B. Eu não preciso dele. Meta-B? O que você quer? Melhor? O que você não tem? No lugar e eu acho que você não aguenta em também predado. Não sou que acredite em as pessoas. O que você está dizendo? Você está dizendo que nem conhece demais e 모ela-brачila do Kamarra. Ovos metamos-nos em port역ais. Recolta-entend-arros num kankgaram. Rikki, cara, você tem que ganhar esse campeonato. Por quê? O que você quer? Porque nós estamos apostando as sobremesas do almoço da escola em quem será o campeão. E eu estou apostando em você. Mas, por favor, por favor, não conta para a chefe, tá bom? Vou fazer uma coisa. Se eu ganhar, pode ficar com todo o pudim que quiser. O que acha disso? Ah, eu já saquei. Saquei a parada toda. Foi por isso que estava puxando meu saco. Me usando só para conseguir o seu pudim. Isso não é verdade, MetaBeat. Pois eu vou te contar uma verdade. Você não é um merda lutador. Você é um merda fracasso, merda decepção, um merda nada. MetaBeat, comporte-se. O que? Você me ouviu. Não fale comigo desse jeito. Eu mantenho você com minhas próprias mãos e exijo que me dê um pouco de respeito. Já acabou? Porque eu não tenho mais nada para falar para você. Nossa, acho que aquele cara não gosta de pudim. Ao vivo da arena para a rodada final. Quem será o campeão municipal deste ano? Iki, MetaBe ou Koji e Sumilidon? Eu sabia que ia ser assim. Você e eu nas finais. Prepare-se para dar adeus ao seu MetaBot. Iki. MetaBot, lutadores prontos? Sim. Sim. Essa Cyberluta vale o título de campeão municipal de Cyberluta. Muito bem, MetaBots. Cyberluta! O clamor da multidão, hein? Sim, Dryfish. O torneio municipal de Cyberluta é o local ideal para colocarmos nosso plano em ação. Logo, logo, todo mundo vai comer na nossa mão. Chegou a hora, Kill Girl. A nossa sociedade secreta, a gangue dos robôs de borracha, tem o plano perfeito para o desastre. Mas, pessoal, essa é uma receita de macarrão frito. Falem menos e trabalhem mais. Paciência, Shreemblips. Hoje, macarrão frito. Amanhã, o mundo. Em breve, nossa pequena barraquinha se transformará em um quiosque no shopping. Depois, será um restaurante. E depois, nosso macarrão será franqueado no mundo todo. É, mas cadê a maldade desse plano? Ué, você nunca experimentou nosso macarrão, não, hein? Meta B, não desiste, mas não consegue atacar. Ei, não fica aí parado. Eu já lutei com você. Eu sei que você pode fazer melhor que isso. Ou está com medo de lutar comigo. Ele nunca vai vencer dessa forma. O Shumilidon gosta de ficar próximo aos seus oponentes. O Meta B precisa manter distância. Você não é um merda lutador. Você é um merda fracasso. Por que isso está acontecendo? Atenção, atenção. Grave dano corporal. Você está colocando muita força nas suas pernas. Mais um golpe e elas vão ser destruídas. Fica fora disso, Rick. Meta B. Eu sei, me virá sozinho. O Meta Bote dele nem obedece. Sumi, Lidon. Pulso de martelo. Não faça isso, Meta B. Já falei, vim aqui fora disso. Braço direito danificado. Dano de 100%. Não funciona mais. Já acabou? Anda, usa os seus mísseis rastreadores. Você me diria. Sumi, Lidon. Preparar defesa. Meta B, não. É uma armadilha. Eu vou aceitar ordens suas. Meta B. Lançar um pêssil. Atenção, pernas danificadas. Braço esquerdo danificado. Parou de funcionar. Grave dano corporal. Falha total iminente. Meta B, desista. Não está mais aguentando. Cai fora, Icky. Não preciso que venha me dizer o que fazer. Eu posso fazer sozinho. Vou terminar essa cyberluta. Eu já falei que posso fazer isso sozinho. Icky, o que está fazendo? Este campeonato deveria ser decidido entre nós dois. O que me diz? Acabe a luta. É, Tobi, não. Vou Eu sou você. É isso aí. É isso aí, Gordie. Valeu. METABIN! METABIN! Levanta, METABIN! METABIN! Será que é tarde demais para o METABIN? Não perguntem para mim. Descubra-me no próximo METABIN! Mais METABIN, mais força! METABIN!